E aí 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 O que é ver Tá chovando Papai hoje Papai não é um YouTube de verdade O papai Ainda não todos os YouTube Você já viu? Todos os YouTube tem a placa Aquelas placas do YouTube Papai não tem O que que eu faço? O que que eu faço? Por que que eu faço tanto? Todo dia dois vídeos por dia Papai inventa conteúdo Não dá nada Eu preciso dessa placa Eu preciso E eu tenho Uma placa de 100 mil Ah moleque Vocês devem estar tudo dando Mas como Carlos? Como que você tem a placa de 100 mil Se você só tem 70 mil Quantos inscritos? 72 mil inscritos E aí galera O que 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 tá escrito ali? Não, não Mas assim Os haters vão falar Isso é vantagem Mas tá aqui ó For Passing 100 mil subscritores Tá aqui o que que tá escrito ali? Eu Ela E a Bebê Carlos Freitas YouTube Ó YouTube Tá vendo ainda? Tem até aqui ó uma estrelinha assim ó Tu podes brilhar Você viu Karina? 100 mil inscritos? O que o papai tem? O papai tem que dizer O papai tem a placa né O papai na verdade tem 72 mil inscritos Mas nós já tem a placa fi Foi meio que um adiantamento né Um adiantamento Tá ligado? Quando a gente pega dinheiro emprestado Por exemplo Você pega 100 euros emprestado Tu não tem 100 euros Mas na verdade tu tem Que tu pegou emprestado Depois tu vai ter que pagar Olha eu peguei Tem a placa de 100 mil Mas ainda não tenho 100 mil Mas aí depois eu pago Fechou? Hum Agora eu quero ver O que que a mamãe vai achar disso né? Será que a mamãe vai ficar surpresa? Hum A impressão é humilde ou tá em cima da mesa? Desce daí menina! Desce daí logo! Oxi Ah Bora Desce daí vai Oxi Ei Ai que acontecido Ai que me acaba com esse vídeo Não peida no vídeo menina Após o outro vai falar que nós é peido Mas sabe que tem muita gente que não peida né? As pessoas vão falar Vem cá vem Galera Chega no like Deixa o seu comentário Se inscreva no canal E me siga no meu Instagram Qual que é o Instagram? Qual que é o Instagram do papai? CarlosFreitas88 CarlosFreitas88 Segue lá galera que eu tô começando agora a postar bastantes stories lá Postando coisas E é isso mano Agora é só esperar a mamãe chegar Pra ver o que ela vai achar da nossa placa Nossa você viu isso? Vamos brincar de slime Quase brincar de slime? Você viu a idade que seu pai tem? Não Mas é claro que não vamos brincar de slime Vamos bora Partiu Cadê o slime? Cadê o slime? Cadê o slime? Carina tem aqui um estoque Um estoque de aslayma Tem aslayma de tanto tipo Ô pai Fala comigo miúda Fala Eu já conheço esse menino Tu conhece esse menino? Da onde? Do meu tappet O que é esse menino aí? É Eu nunca vi Ô pai Tô bonito essa cadeira aqui Para limpa Joga em pouco Quem perder pega 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 Ganhei Oxe Tu roubou de mim hein Vê lá hein Não falei nada Sei não A gente tu tá muito espertinha pro meu gosto né Então vamos lá menina Qual slime que nós começa a brincar? Aqui nós tem slime do menino que a Carina conhece Aqui nós tem um potão de slime Slime rosa Aqui nós tem um potão de slime blanca Aqui nós temos um potinho de slime verdinha Aqui nós temos um potinho de slime roxinha Aqui nós temos um pote meio estranho com uma slime verde e uma rosita Essa slime é boa O pai gosta dela Aqui nós tem uma transparente Aqui nós tem aqui a caca do caquinha de unicórnio O unicórnio deu uma caquinha aqui dentro E depois nós temos uma verde Depois nós temos uma rosita E nós temos mais umas aqui, mais umas ali Mais uma roxa Vamos brincar primeiro com esse pote né Para não estar misturando as bichinhas né Vamos brincar enquanto isso a nossa mamãe chega E galera, nem vou falar nada A Natália vai entrar na cozinha mano Eu simplesmente quero ver a reação da mulher Quando ela ver minha placa de 100 mil inscritos Porque só a Natália sabe o quanto eu lutei para isso Entendeu? A Natália que está aqui desde o início né velho E ela conhece, entendeu? Ela, minha mãe Entendeu? A galera aí que está desde o início Conhece muitos inscritos aqui do canal Que também está desde o início Desde os outros canais que eu tive Entendeu? Só essa galera ver o quanto eu esforço com isso Entendeu? E mano, para mim é um sonho né mano É satisfação né Fala comigo miúdo Vamos brincar comigo Vamos brincar É assim que se brinca Você vai mexer igual a mim Vamos ver se dá o peidinho Vamos ver se está peidinho Não, espera aí assim Esse peito está muito fraco Já não fazem peidos quanto antigamente Depois de muito, de muito treinamento Né Karina A Karina conseguiu lançar o peido sinistro da slime Vai Karina Mostra bem Olha isso Caraca Nossa Que ganda Nossa Lança outro Não, esse está fraquinho Esse está fraquinho Eita Esse também ainda está fraco Você já fez melhor Vai força, força, força Eita Esse foi um peidinho muito muxo Tá bom né Tu lançou Vamos ver se o papai consegue Eita Não consegui não Só a Karina mesmo consegue A Karina conseguiu lhe dar uns peidão sinistro Mas foi bom, foi bom Dá cinco pai Tá Eita, obrigado Pronto Pronto Chegou em casa a mulher Na verdade eu busquei ela né galera Vocês sabem né Bora camada Entra Epa Epa, epa o louro Galera esse louro aí Quem assistiu o vídeo anterior viu que a dona Augusta deu esse louro para nós Deu muito louro E tem um pouco lá no carro que é da minha mãe né Da minha mãe né Eu vou entregar ela amanhã A dona Augusta deu para nós dois Louro, louro Só faltou O louro José né Eu ia falar que faltou Ana Maria Braga Mas eu preciso que lembrei que o louro morreu Tadinho né Acho que faz o louro José Entendeu? Chega não tem que nada Vamos lá ver né Não tô pegada Ai Tô pegando a coisa aí Não 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 O que que você acha da coisa aí? Tá bonita? Não tá? Eu não acho O que? Não tem nada não? Minha placa de 100 mil inscritos O que que tá escrito lá? O que que tá escrito lá? Olha lá Eu, ela e a bebê fi A nossa placa de 100 mil inscritos Olha então mulher Você viu o resto da mulher que demorou Carinha O que que é aquilo lá que tá na geladeira? É a placa de 100 mil inscritos 100 mil inscritos Só que eu fiz Sabe quando você pega dinheiro emprestado? Por exemplo Você pega 100 euros com o banco? Você não tem o dinheiro Mas na verdade você tem Você pegou emprestado Você vai pagar depois É isso Eu ainda não tenho 100 mil Mas eu já peguei a placa emprestada Agora só falta pagar os 100 mil Entendeu? Agora nós vamos lutar pelos 100 mil Galera, eu preciso de ajuda de vocês Compartilha esse vídeo Com a sua mãe Com o seu cachorro Com o seu gato Com o seu periquito Com o seu... Com o periquito É Compartilha com todo mundo aí galera Pra poder divulgar aí E o canal Chegar aos 100 mil inscritos aí galera Tá bem? Que é nosso sonho aí Entendeu? Faça um Carlos feliz Ajude ele a realizar o sonho Eu preciso de uma placa De 100 mil inscritos De 100 mil inscritos Aí quando nós conseguir aquela placa nós botaria de um bilhão ali na geladeira galera Ainda falta 28 mil E lá 28 mil 28 mil conquered Tirar um cafe aí pelo menos né vai Quero café? Ou não quer? Então, tira Tem um sucedo? Ah galera Que susto Ah, moleque. Mano, hoje é assim. Hoje nessa casa vai ter comida de rico e comida de pobre. Tudo na mesma forma, mano. Vocês vão ver que incrível. Entendeu? Pode fazer pra mim? Não fala o quê. Eu já vou mostrar pra vocês quando estiver pronto. Vai ter comida de rico e comida de pobre ao mesmo tempo. Eu vou fazer agora, irmão. Só necessito de um car... O que é isso, Karina? Karina agora começou a ler, começou a escrever já. Tá sinistra, né? Muito bem. Tá sinistra? Tá sinistra. E essa escola tá... E ela tá sinistra, né? Ela ajuda muito. Tá, ela tá aprendendo cada coisa, né, Karina? Aprendeu sobre a roda dos alimentos, né? Fala, papai, como que é essa roda dos alimentos? Tem que comer só coisa saudável. O que que tem na roda dos alimentos? Fala pro papai. Manteiga. Manteiga é saudável? Sim. Manteiga é, a margarina não, né? Fala mais outro. Queijo. Queijo é bom? Queijo é saudável? Sim. Muito bom. Mais o que? Feijão. Feijão é bom. E feijão sabe o que que faz, né? Liga a motinha, ó. Passa outro. Bócolis. Vamos fazer os brócolis pra você jantar? Não. Mas não é saudável. Ervilha. Como é que é o nome? Ervilha. Ó, ervilha. Tá falando bonitinho demais. Mais o quê? Ó, mãe, vai aprendendo que tu não sabe. Pepino. Pepino também é bom. Mais o que que tem na roda dos alimentos? Você tá aprendendo, senhora? Quer um cafezinho pra nós? Cebola. Cebola é bom. Cebola é bom. Mais o que? Cebola é muito bom. A mamãe não consegue comer. No quadro do dente, né? Mas a plaquinha tá bonita, não tá? E vai vir daquele jeito, ó. Quando vinha a mesma... Vai vir. Ela vem assim, ó. Eu, ela é bebê, Carlos Freitas. YouTube, 100 mil. Sabe por que que ela tá ali? É porque eu tô mandando o tempo todo pra Deus e pro universo que eu quero. É a coisa que eu mais quero. Então todo dia eu vou olhar pra ela e vou agradecer a Deus por um dia eu conseguir ela. Que eu vou conseguir ela, entendeu? Eu tenho fé nele. Entendeu, galera? E eu sei que não passa. Então eu acredito nela antes dela vir. Eu sei que ela vai vir. Tá vindo. Ela tá vindo, galera. Entendeu? Mas ela fica ali pra mim nunca perder minha fé. Sempre que eu olhar pra ela eu sei por que que eu tô fazendo vídeo. Não é pela plaquinha. Porque aquilo é apenas o metal. Mas é pelo que ela representa, entendeu? O que ela vai representar. E eu quero ela. Eu não é, Karina. Eu não é, Karina. Eu não é, Karina. Peço desculpa aí, Dona Maria, pra vocês terem ficado surdos agora, tá bem? Galera, fiz aqui uma saladinha. Ó, falando da comida de rico com a comida de pobre, saladinha dá pros dois, né? Tanto pro rico quanto pro pobre, né? Mas essa salada aqui é pra mim, porque a Natália não tá podendo comer salada. Mas, sabe o que ela não tá podendo comer salada? Pelo ácido, galera. Esse ácido não tá fazendo muito bem pra... Pro dente dela que ainda não tá completamente cicatrizado, né? Ou seja, porque ela ainda tá com pontos na boca, eu não sei. Meu amor, os pontos já caiu? Tá. Os pontos da sua boca já caiu? Ponto? É, do dente? Não. Vamos, meu amor, tira lá a comida de lá. Comida de rico com a comida de pobre. Vou botar aqui o ferrinho aqui, eu preciso de você. Vou pegar aqui, né, pra galera ver. A galera quer ver o que é comida de rico e comida de pobre. Cuidado com o vapor do forno. Galera, eu vou virar pra mim aqui, porque a Natália tá tirando dele. A gente tem que fazer um suspense, né? Nossa, tem que ser com emoção, viu? Isso, mulher, é assim mesmo. Vou ficar perdendo essa plaquinha aqui, ó. Ah, não. Porque eu pude o meu peixe pra trás. Como assim? Cheguei! Tu já falou o quê? Não é pra falar. Tu pude o meu peixe pra dar um... Cheguei! Galera, comida de rico e comida de pobre. Tudo da mesma forma. Voila! Salmão aqui é de rico pra Natália, né? Porque a Natália tem pinta de rico, mas ela é europeia, das europas, né? Cheguei! Essa daqui é uma mistura de alguma coisa com alguma coisa, né? No caso, eu e a Natália. E um pezão de porco aqui, que é do pai. Agora é um pobre. Cuidado, Carolina. Cuidado, Carolina. Tá quente. Um pobre não sabe eu fazer comida. Por que eu não fiz comida? Porque tu não edudiu meu peixe com teu carne. Olha, tua gordura escureu tudo pro meu peixe. Como assim? Descureu tudo pro seu peixe. Aqui, ó. Essa gordura é de salmão, filha. Não é nada. É, sim, senhora. Ué, eu te perguntei se queria pôr na mesma forma, porque eu pensava estar em forma diferente. Tu falou pra botar na mesma forma, agora tá reclamando? Oxi. Claro, tá. Você vai começar o salmão com gosto de pé de porco, mulher? Isso não é qualquer pessoa que come, isso não? Tu já viu que isso é coisa única? Isso é pobre mesmo. Eu quero aproveitar do... Fazer peixe, cara. Vai, eu vou... Ó, eu vou comer porque eu não tenho muito tempo, não. Como eu tô fazendo jejum intermitente, ó. A 8 horas eu já não posso comer mais. Então eu tenho 20 minutos pra mim comer. Sabe o que eu vou fazer, né? Vou comer. Eu fiz saladinha. Eu vou comer salada com pé de porco. Dieta cetogênica, galera. Não é cetogênica, é uma dieta mais... Eu não sei como é que eles falam. Com pouco carboidrato, entendeu? Tô fazendo jejum intermitente, uma cena toda. Quando eu emagrecer, 100% eu mostro tudo que eu fiz pra vocês, entendeu? Porque eu também não quero incentivar ninguém fazer o que eu tô fazendo. Mas pode ter certeza que eu tô fazendo coisa boa dessa vez. E tô mesmo fazendo bem. Tanto que eu tô comendo salada. Tô comendo verdura, entendeu? E isso aqui é carne, né, velho? Porque, tá ligado? A gente precisa de uma carninha, né? Eu sou carneiro mesmo, eu falo. E pé de porco, filho. Eu gosto muito da conta, entendeu? Pé de porco, pé de galinha, pé de boi. Tu quer falar que é pé, eu gosto, entendeu? Galera, ó. Será que eu já acabo o vídeo? Eu não sei se esse vídeo é como é que tá, né? Ó, galera, vamos finalizar esse vídeo por aqui. Beijo pra vocês. Porque agora a gente vai almoçar. Na verdade é jantar, né? Mas, moleque, fala aí o que você acha da nossa placa de 100 mil. Tá feliz? A gente esperou tanto por esse momento, né? É, é. Entendeu? E não sai dali não, tá? Só sai dali quando chegar a mesma de 100 mil mesmo. Vamos pegar aqui o correio e bater... Correio não, porque do correio eu já me inspira muita coisa. Quando chegar alguém me trazer aqui na nossa casa, entendeu? E os correios eu já tive muitos problemas com os correios aqui, galera. Quem é mais das antigas do canal nem quer entrar nesse assunto, porque isso é um assunto chato, né? Mas eu já tive muitos problemas com os correios aqui. E pronto. Com licença. Eu espero que venha uma pessoa pessoalmente do YouTube trazer essa placa, entendeu? Mas pera aí. Eu não posso acabar o vídeo sem antes a mulher provar o salmão com gosto de pé de porco. Não tem que gostar do salmão. Então pronto. Então por que tu tava reclamando? Mas eu gosto de reclamar. Ah, pois é. Então manda um beijo pra galera e tchau. 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 Obrigado.